Ele está agregando valor a quem já tatua e abrindo as postas com a quem não tatua ainda. Então é ótimo, sensacional, adorei participar. E vai me ajudar muito daqui pra frente porque não só a linha, mas o sombreamento, quanto em relação a realismo. O principal é que me deu um direcionamento sobre como me iniciar assim. E ela não sabe como se sentir. A decisão não é feita por mim. A write-se a love song e a lie to my teeth. A choices you make, they don't still work with me. Hello, is there looking for her after? Why hasn't anybody seen her? And is there any kind of way To find her? Hello, I'm looking for a sign of love. Hasn't anybody seen her? And is there any kind of way To find her? And is there any kind of way we were Said you would make it work But you never could show me pro Show me pro O evento que aconteceu agora, dia 17 e 18, foi um sucesso, a gente gostou bastante. Foi satisfatório porque a galera colaborou, a galera fez várias perguntas interessantes. A gente teve várias palestras separadas. Uma palestra da nossa biomédica, doutora Maria Vitória Perieto. E explicando sobre a biossegurança, a gente falou sobre máquina, agulha, pele. Foi massa. Espero que as pessoas tenham entendido. Espero que a gente consiga fazer mais vezes. And is there any kind of way To find a hollow I'm looking for a other I'm looking for a love Hasn't anybody seen that? And is there any kind of way To find a hollow